A gente vai chegar aqui com mais um vídeo bacana, agora mostrando aí o S15 a pedido dos inscritos, então eu quero agradecer a todos aí, então tá rolando um tandem aqui sinistro, né, essa galera todinha aqui, mano, desceu junto e já subiu junto, né, fiquei esperando os caras voltarem pra cá, mano, tem um longo tempo aí pra poder conseguir fazer isso aí, mas vamos lá, espero que coloquem a luz do dia aí pra poder dar uma facilitada, né, pra gente conseguir chegar melhor. Ó, opa, os caras já foram, vambora, vambora, opa, o brother ficou parado aqui, me enganou um pouquinho, me deixou atrasado agora, vamos lá, vamos ver se a gente vai conseguir, né, com o S15, aqui eu tenho que tomar muito mais cuidado, galera, finalmente tem uma galera aqui que ela é mais dedicada pra fazer tandem, ó, aqui como eu não tô acostumado, ixi, a galera todinha caiu, mano, aí é ruim, ó, desculpa aí, manozinho, eu vim aqui no vídeo certinho, tu caiu, não era pra tanto esperar, opa, fião, calma, fião, calma, fião, Vamos lá, eita, minha para-choqueia enterrou na parede ali num bug sinistrado, mas vamos lá, galera, que o Tannen aqui dos caras é sinistro, mano, os caras estão correndo pra caramba, os caras erram por causa disso, ó, os caras estão muito apressadinhos, os caras têm que esperar mais, ó, opa, E aí sou obrigado a ter correr também, porque eu tenho uma ideia, vamos um TOTOL na traseira aqui, mano, e cair, cabuloso, né, pô, olha que meu drift tá rápido, mano, porque o cara que tava atrás de mim não tá conseguindo me afastar, opa, errei aqui, é a transição, vamos nessa, opa, mais uma vez errei aqui, Eita, eita, deixa os caras passar, mano, os caras estão meio afobados, pronto, tô entrando atrás desse brother aqui, pronto, esse vídeo aqui vai ser frenético, mano, Caramba, que droga, mano, vamos nessa, pô, agora perdi a galera, perdi o bonde, e não adianta ficar respawnando assim não, porque não adianta, mano, caiu, 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 porque não dá pra poder alcançar rápido a galera assim, não dá pra alcançar, vou fazer agora, É só voltar pra gravar aqui um videozinho do Rockstar Editor, só pra poder fazer aquela thumbzinha legal, nossa, mano, e o medo de cair, velho, e aqui é tenso, mano, aqui você corre mesmo e pode cair, velho, eu acho que vai virar minha favorita, tá ligado, eu achei que não tinha ninguém aqui nessa pista, mano, achei que não tinha ninguém, vim pra cá porque eu achava que ninguém ia treinar, tá bom, mas pelo jeito já tá acabando. Achei que eu fosse conseguir consertar no ar, mas não deu, eu vim girando muito rápido, velho. Vamos fazer uma manobra aqui pra poder deixar a galera passar direitinho, esse cara aí com esse carro tá chique, hein, mano. Esse cara espera todo mundo descer direitinho pra ninguém se atrapalhar. Ô, louco. Freia, doidão. Só não me leva junto. Deixa em paz. Nossa, 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 nossa. Vamos lá, agora vamos ver como é que vai ser na subida, né, mano. Eu não sei se vai dar ok isso aí, não, mas vamos nessa. Esse 15 tá lindão, hein, mano. Tá simples, né, mano, mas tá legal. Ele, tipo, não tem muita modificação pra fazer, saca. Ele é um carro bem simples, assim, aqui no jogo. Quem vai dar o chase aí, mano? Vambora. Ô, mano, parece que eu sou o único que arranca devagar, não tem alguma coisa que os caras fazem aí que eu não tô sabendo, velho, na moral. Isso aqui os caras não tem medo de seitar o dentro, não, velho. Os caras correm mesmo. Olha isso. Olha que insano. Nossa, mano, segurei aqui com todas as pregas na minha bunda, mano. Quase que eu caí, velho. Mas aqui acho que vai ser mais fácil de controlar, viu, mano. Acho que vai ser mais difícil da gente cair. Deu ruim. Foi mal aí a quem atrapalhei, mas... Meu carro ali não conseguiu desenvolver o suficiente, a gente vai subir. Tô tentando ficar no cantinho, tô tentando ficar no cantinho pra não atrapalhar o brother ali, velho. Se o cara tá ali na pista e tá conseguindo, eu não posso atrapalhar o cara. Não quero ser esse que atrapalha. Eu acho que eu tenho que fazer o seguinte, pra conseguir render melhor essas curvas, eu acho que eu tenho que dar uns toquinhos de freio de mão. Pra poder escorregar um pouquinho mais pra fora, daí eu continuo. Eu acho que é isso que tá faltando fazer, ó. Aí, ó. Fiz agora, deu mais certo. O problema é que o carro ali perdeu força também na subida. Calma, brother. Calma, brother. Calma. Oh, merda. Eu joguei muito pra dentro. Oh. Cara, gostei, velho. Nossa, que legal, mano. É rápido pra caramba, mano. Você não pode ficar errando, não, mano. Tem que ser rápido, mas sem errar. E jogar muito ângulo e nem pensar, tá ligado? Você tem que saber a dosagem certinho, porque... O ângulo aqui, mano, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai variando muito. É durante a curva em si. E aqui é a concentração, velho. Nossa, mano, que, que sério, mano. Que pista irada, mano. Que pista irada. Tá aí, galera. Tá no, tá no rodapé aí do vídeo, nome do servidor, mano. Então, eu sei que tem gente que vai me perguntar, mano. Mesmo colocando, mano. Que nem quando eu anunciei o servidor lá, né, do original RP. Tinha escrito no vídeo o tempo inteiro, sem parar. Eu botei no vídeo, até a logo do vídeo, botei, mano. Botei no início do vídeo, botei no final do vídeo. Sabe, tipo, o nego ainda perguntando, mano. Isso é louco, mano. Tem gente aí que não passa bem, não, velho. Tem que prestar atenção, velho. Tá menos trabalho pro youtuber, é super prazeroso, hein. Vamo lá, mano. Esse vídeo aqui tá muito top, mano. Toda vez eu dou uma porrada no meu microfone aqui, velho. Pra poder coçar o nariz, olha a cabeça. Olá. Ah, voltou o cara do rolô aí. Esse cara do rolô é chato. Vambora, galera. Vambora. Quem tá faltando subir, velho? Vem aí, né? Vamo nessa. Aqui, vamo mandar mais na moral, velho. Que aqui é onde todo mundo erra, mano. Impressionante. Todo mundo aqui aperta o F-12 pra poder voar. Olha lá. Falei. Ai, 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 ai. Ai, mano. Não, 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 não. Agora eu vou ficar pra trás. Aí, os caras batem, mano. Os caras são fãs de carniceiro. Vai se lascar, seus... Porqueira. Os caras batem, fazem a cagada e não esperam, mano. Ah, eu me concentrei inteiro. Ah, só pra te mostrar que eu não sou que nem você, velho. Peraí, mano. Vamo fazer uma coisa legal, velho. Eu não sei se eu consigo fazer drift assim, mano. Mas vamo lá. Vamo tentar deixar esse troço mais real possível, mano. Ah, mano. Tá difícil. Oh, o cara tava invisível. Porra, me atrapalhou inteiro. Ah, mano. Ah, mano. Sério. Calma aí, pô. Relaxa, velho. Não é assim, velho. Os caras continuam batendo, mano. Já é difícil pilotar assim, mano. Caraca, mano. Ficou emocionado. Ah, mano. Tão me rodando, velho. Porra, mano. Segura a onda aí, ô, feliz. Que que é isso, mano? Deixa esses caras passarem na frente, mano. Os caras esperam todo mundo subir mesmo, então... Só abraço. Pô, que coisa chata, mano. É tão difícil já concentrar, mano, né? Pô, mas que ficou muito interessante. A ideia ficou, né, galera? Que ficou interessante, ficou. Ó, louco, mano. Que top, velho. Vamo descer aqui. Vamo continuar aqui. Vamo continuar nessa... Nesse visual aqui mesmo. Nossa, muito cerveja, velho. Achei que eu tinha deixado você passar, velho. Nossa, ficou muito legal, galera. Eu, sério, mesmo. Gostei demais, velho. Ficou insano, velho. Ficou insano em primeira pessoa. Eu vou treinar mais, galera. Vou treinar em primeira pessoa e vou trazer um videozão completo disso aqui, mano. Fazendo uma tease bem maneira pra mostrar que troço bem saca, velho. Bem mais real possível mesmo, cara. Que legal, cara. Que ideia maneira. Vai vir coisa boa. Aí vem coisa boa. Bom, galera, partiu. Vamo nessa. Eita, poxa. Como é que vocês conseguiram se enroscar a ponta de para, velho? Bom, eu vou subindo. Vou nessa. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante. Já deixa o seu like aí. Vamos se inscrevendo pra quem chegou agora no canal, tá? Pra quem não se ligou ainda, dá mais uma olhadinha aí. Olha aí no... Olha aí no... Olha aí no... O rodapé do vídeo aqui. Bem aqui embaixo. Bem embaixo do vídeo tem escrito aí o Velocity Drift Servers, né? Que é bem bacana. Tá aí um servidor que é legal. Mas é aquela coisa, né, mano? Longe das pessoas. Menos problemas. Menos staffs idiotas. Que podem te coerir a tudo, tá ligado? Então é isso aí, galera. Deixa o seu like. Muito obrigado e até a próxima.